Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre compliance, uma área muito interessante de atuação que vocês pedem, né, pra que a gente chame pessoas aqui pra comentar. E eu chamei um amigo super querido, que é o Felipe Faria. Sim, direto de nossas casas, é bom lembrar disso, né? Fica em casa. Então, Fê, conta pra gente um pouquinho sobre você. Tá, eu sou profissional de compliance já faz 15 anos, já tem 15 anos que eu trabalho nessa área. Eu comecei também quase saindo da faculdade, então lidando aí com uma lei internacional que a gente fala depois, né, vai mencionar depois. E eu passei por diversas empresas, na verdade, e escritórios de advocacia porque eu sou advogado de formação. Então, vou fazer esse primeiro disclaimer, eu não sou profissional de RI, então posso falar alguma besteira. Mas as áreas são bem parecidas, dá pra gente fazer várias relações entre elas. Bom, então já aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. E segue a gente nas redes sociais, as minhas, as feias do canal, que vão sempre aparecer aí embaixo pra vocês. Bom, o Fê falou pra vocês, ele é de direito, na verdade, né, ele fez direito. Ele é um especialista dessa área, mas ele tem uma formação múltipla lá. Inclusive, você deu aula já, né, Fê? Sim, sim, eu já dei aula em cursos de formação de compliance officers. Em universidades como a FGV, no Rio, até que no Terrey, no México. Sempre pensando nisso, né, em formar profissionais pra minha área, porque é uma área que tá precisando muito de profissionais. Então, é de todos os níveis, basicamente, né. Porque, como vocês sabem, eu acho que todo mundo consegue fazer a relação com, né, lava jato, blá blá blá, tudo que aconteceu no Brasil. Então, são profissionais que são cada vez mais demandados, né. Então, tem vários cursinhos de formação por aí e alguns, assim, que eu recomendo até que vale a pena. Que eu já dei aula, eu sei que o conteúdo é bom, assim. Mas, sim, já tive um pouco dessa experiência de dar aulas. Legal. Eu lembro, inclusive, que você falou que você já teve uma estagiária de RI, né. E eu sempre me lembro disso, porque meus alunos perguntam, ah, o que a gente pode fazer, onde a gente pode atuar. E eu sempre lembro de compliance, que é uma área super forte, importante, que cresce muito, junto com relações governamentais, relações institucionais. Então, pra mostrar pra eles agora, o que é compliance e qual que é a importância dessa área hoje. Legal, exato. Eu tive uma estagiária de RI, porque as empresas agora estão cada vez mais saindo um pouco desses copos, né. De você pedir só um profissional pra aquela área ou outra. Claro que, no jurídico, sempre vai ter advogado, né. E aí, o estagiário, normalmente, vai ser estudando de direito. Mas, tem muitos profissionais que estão, que conseguem entrar num estágio em áreas que dá pra você trabalhar com diversas coisas. Eu, basicamente, não adivogo, né. Credo. Há muitos anos. Não adivogo. Porque tem essa separação. Apesar de algumas empresas que é junto, compliance com o jurídico, depende muito da situação da companhia. Ela tem essa separação, são áreas distintas. E aí, dentro da área de compliance, você pode contratar profissional de RI, de contábeis, administração. Não precisa ser... Uma coisa que limita um pouco, na verdade, é a lei do estágio. A lei do estágio, ela dá uma limitada. Porque aí, o profissional que é o responsável pela área tem que ser da mesma área. Então, isso dá uma limitada. Mas, na época, a gente conseguiu ver a melhor forma. E a gente conseguiu fazer com uma estagiária de RI, que entrasse na minha área. Foi super boa a minha experiência com ela. Então, assim, achava que tinha um fit total com aquilo que a gente fazia. Principalmente porque eu trabalhava numa empresa multinacional. Então, você teve um corpo muito maior. Eu era gerente da América Latina. Então, era um pouco mais diferente. E aí, você via muito mais lei do estrangeiro do que numa empresa nacional. E aí, exatamente, o que você faz nessa área de compliance? Qual seria uma definição de compliance? E como é que isso está ligado, inclusive, a esse trabalho que você fazia? Legal. Bom, começar a falar, a gente tem que entender o que é compliance. Compliance, ele vem de uma expressão, vindo bem no simplesinho, que é to comply with. Cumprimento, conformidade. Então, quando a gente fala de compliance, a gente pensa em conformidade. Aliás, muitas áreas de compliance, se você vai nas empresas que são estatais, elas se chamam áreas de conformidade, não se chamam áreas de compliance. A brasileira mãe dá palavra para conseguir encaixar aqui na realidade brasileira. Mas, basicamente, é fazer o que é certo, porque é certo. Então, a gente tem leis, a gente tem exposições, boas práticas de coisas boas que um ser humano tem que fazer em sociedade. E a gente aplica isso dentro do cosmo, que é a empresa. Porque a empresa, ela é formada mais do que um estabelecimento, ela é formada por pessoas. E aí, por ter uma instituição gerida e lidada por pessoas, a gente precisa de processos. E aí, quando a gente vai para processos, a gente já está começando a falar mais sobre a área de compliance. Mas, o que todo mundo lembra muito de área de compliance é quando a gente fala do código de ética. Isso é a primeira coisa, na verdade, é o documento mais importante da área de compliance, realmente, é o código de ética, porque é aquele documento que vai dar o norte, tudo que a empresa acredita, como que você deve agir, né? E todos esses, essas regrinhas que a cultura daquela empresa fala que você deve seguir. Por exemplo, se eu tenho uma empresa holandesa trabalhando no Brasil, ela tem uma cultura completamente diferente, mesmo aqui no Brasil, que é mais ligado com a cultura da Holanda. Então, você pode ser muito mais restrito a risco, tomar muito mais risco. Empresa brasileira, por ser daqui, tomar bastante risco já é comum, a gente sabe tudo que aconteceu, né? Então, o código de ética, ele varia muito de empresa para empresa e faz todo sentido, porque ele tem que refletir realmente o que aquela empresa acredita, né? E o que os dirigentes daquela empresa acreditam. Então, a área de compliance, ela está ali meio que como um guardião do código de ética e das políticas e procedimentos da companhia para fazer o que é certo, né? Porque a gente tem esse conceito, ah, vamos fazer o que é certo, mas tá bom, o que é certo? O que é certo para mim, o que é certo para você e temos vários conceitos. Então, a gente junta isso tudo dentro do código de ética, né? E a gente tem alguém para virar e falar assim, olha, isso está de acordo com o código, isso não está de acordo com o código. É basicamente isso que a gente faz, que é a área de compliance, né? A gente tem um compliance. Veja, vocês têm que se atentar a que os processos sejam atendidos de acordo com as regras estabelecidas, fazer com que aquilo que está previamente estabelecido seja, né, que as pessoas ajam de acordo, tanto no nível das relações humanas, né, do RH, vamos dizer assim, do funcionário, quanto na questão mais ampla das empresas em relação às organizações internacionais, ao direito internacional, às normas de um país para outro. Então, acho que talvez aí entre um pouco até o profissional de relações internacionais, né? Com essa abrangência maior da questão do compliance. É, principalmente quando a gente está falando de normas e regulamentos internacionais. Até uma coisa legal de comentar é que eu, quando eu comecei, há 15 anos atrás, só existia a FCPA, que é a Foreign Corrupted Practicing, né? Que é uma lei de 1977, que o governo Bush resolveu tirar lá, porque precisava de dinheiro, bom, isso aqui eu não sei se é verdade, tá? Mas eu ouvi falar, ele resolveu porque eu precisava de dinheiro para financiar a guerra, e aí ele arrumou, vamos penalizar empresas. Que, na verdade, era o certo, né? Se a empresa tem que agir corretamente, ela vai ser penalizada se não agir. Então, aí ele começou a atuar mais forte, e o Obama viu aquilo realmente como uma forma mesmo de você impor, né? A FCPA, ela foi criada por causa do escândalo de Watergate. Por quê? Porque o Nixon fazia toda aquela... Financiava a campanha, né? Com contas estrangeiras. E aí, o que que os Estados Unidos viram e falaram assim, não, isso aqui não está certo, olha, isso aqui está prejudicando a própria economia. Então, eu vou lá, vou fazer uma lei que vai regular empresas americanas lidando no exterior. Que é basicamente, a lei, a FCPA, ela fala de como a empresa deve agir fora dos Estados Unidos. É uma lei extraterritorial. E aí, o que que aconteceu? Os Estados Unidos perderam competitividade, as empresas americanas. Porque eles tinham que seguir um monte de norma, e ninguém estava seguindo aquelas normas, estava todo mundo, né? Pagando propina e arrumo. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos foram inteligentes, no sentido de chegar nas organizações internacionais e pedirem para elas estabelecerem políticas. E aí, você vai para um lance todo de tratados, né? Tem um tratado da ONU, de combate à corrupção, OMC. E dentro desse escopo todo, o Brasil, quando ele é signatário, ele tem que obedecer, né? Vocês sabem melhor do que eu sobre isso, então estou indo meio na onda de vocês. Mas, como eles assinaram, eles têm que obedecer. E aí, a gente foi trazendo os conceitos dessas normas internacionais para dentro do Brasil. E aí, em 2014, durante todo aquele fervor com a Dilma, a gente viu que ela pegou essa lei estrangeira que precisava ser interiorizada e promulgou a lei anticorrupção do Brasil, né? Que entrou em vigor ali. Na verdade, foi em 2013 e entrou em vigor em 2014. Mas, assim, tudo isso vem de o quê? De tratados internacionais também, de toda essa pequena historinha que eu contei rapidinho sobre os escândalos internacionais. E os Estados Unidos, eles vieram aumentando o escrutínio dentro dessas empresas, né? E aí, a gente teve, por exemplo, quando eu comecei, em 2015, eu comecei... Por que eu comecei a trabalhar? Eu era quase estagiário, eu estava saindo da minha época de estágio. E a empresa que eu trabalhava era uma multinacional que sofreu uma penalidade. E aí, ninguém sabia o que é essa porcaria dessa lei. E aí, eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que é que tem que fazer, etc, etc. E eu comecei na área mesmo de compliance, assim, lidando no dia a dia e aprendendo muito com os advogados estrangeiros. Porque eram eles que não tinha curso, não tinha nada, a gente entendia meio que na marra, né? E assim, mas foi tudo por quê? Porque era uma empresa estrangeira, foi a primeira a assinar uma codileniência. Agora, todo mundo sabe o que é a codileniência, mas naquela época, ninguém sabia. E a gente tinha um monitor de três anos, que ficou três anos checando se a empresa estava cumprindo com as regras da lei, a CPI, com as regras que ela mesma estabelecia para ela mesma, né? E hoje a gente teve vários casos de monitoria, né? Tem umas monitorias aí super famosas, como a da Latam, né? Que assinou um codileniência também. Tá aí, não tô nem envolvendo as empresas da Lava Jato, né? Mas é público, né? A Latam, ela também tá dentro de um processo de monitoria. obviamente que agora com muito mais suporte, né? Porque agora a gente tem mais conhecimento, tem mais pessoas trabalhando na área e a gente consegue aprender mais. Mas assim, basicamente o trabalho da área de compliance, ele gira em torno desse microcosmo de você, se você tá numa empresa internacional, numa multinacional, você consegue, você precisa unir as leis, tanto aquilo que dispõe aqui no Brasil, quanto o que dispõe lá nos Estados Unidos ou onde for a sede, né? E tem leis que são super restritivas e outras leis que são mais brandas. A FCPA, por exemplo, ela deixa você fazer uma coisa chamada facilitation payments. E facilitation payments é como se fosse pagamento de facilitação, assim, ah, eu preciso de um visto e aí eu posso pagar 10 dólares a mais e conseguir esse visto mais rápido, né? Que é regulamentado por aquele país, e aí a FCPA vira e fala assim, não, pode pagar, não tem problema. As outras leis estrangeiras já, a UK Barber Act, vira, não, não pode pagar. Então tem que seguir pelo modo normal. Então, assim, tem leis mais brandas, até porque elas foram mais velhas, né? Desde 1977 a gente não tem uma atualização disso ali, né? E as leis mais novas, elas já viram e falam assim, não, eu vejo que tem mais risco e não é pra fazer esse tipo de coisa que a outra permite, né? Mas os Estados Unidos sempre vai ser, e a base do FCPA e tal, do combate à corrupção, vai ser sempre lá mesmo, porque eles já estão há mais tempo dentro dessa área. Ah, legal. E eu acho que dá pra fazer uma correlação, inclusive, com as políticas de harmonização em termos sociais, trabalhistas e ambientais, né? Tem muito hoje da necessidade das empresas se adaptarem com isso. Sim, então, o código de ética, como eu falei no começo, ele pode estabelecer muitas coisas, né? Por exemplo, o código de ética da empresa que eu trabalho, ele estabelece coisas de meio ambiente, de apoio à comunidade, porque a gente tem que ver o código de ética como um pilar, assim, né? Aquilo que é uma fundação mesmo da companhia, o que ela acredita, qual é a missão, visão, valor, né? Dela dentro do mercado. E esses temas sobre diversidade também é uma coisa que está sendo muito incluída agora no código de ética, também é um tema bastante amplo e, como a gente estava falando antes, a área de CSR, né? De Corporate Social Responsibility, é uma área que também está sendo integrada bastante, né? Com a área de compliance, justamente porque você tem todo esse aspecto social que, de vez em quando, os maiores riscos de compliance, eles também se encontram nessas áreas, né? Se você lida com o governo, se você lida muito com o governo estrangeiro, se o seu business é vender para o governo e participar de licitação, você está toda hora lidando com a área de compliance, porque você tem que ver os limites daquele relacionamento, né? Tem tudo a ver com o Real Gov, inclusive. Mas aí eu já não aconselharia a ser a mesma pessoa. Porque aí os interesses estão diferentes. Do cara do Real Gov, ele tem outro interesse do que o cara do compliance, que está ali como área de controle. Um quer negociar, o outro quer dar uma segurada, né? Exato. Um vira e fala, não, a gente precisa do negócio. E o outro vira e fala, mas tem que ter controle. Porque a área de compliance nas empresas é uma área de controle, né? Ela dá uma segurança para o acionista de que a empresa não está fazendo nada antiético, né? E hoje em dia a gente vê que os acionistas e membros de conselhos de administração são chamados muitas vezes, né? Dentro de escândalo de corrupção, a quebra da barragem de Brumadinho, né? Que foi também um momento ímpar do Brasil de responsabilização de conselho de administração, né? Então, eles ficam muito ansiosos para ter uma área como essa, né? É uma área que, normalmente, ela está muito nova, mas a gente vai encontrar como se fosse, assim, financeiro. É uma área que você já está acostumado a ter e toda empresa vai ter, né? Até porque tem leis locais que já estão obrigando, né? Acho que a lei de São Paulo, do Rio de Janeiro, se você tem contratos com o governo, você tem que ter uma área de compliance e um programa de integridade. Então, as leis locais já estão meio que obrigando a ter essa área. Por isso que eu vejo ela como uma área que quem entra agora, que é recente, né? Uma área que ainda está em desenvolvimento, ela tem uma carreira bem longa, se quiser ficar. Porque a gente ainda está maturando, ainda, né? Tantas ideias e anos de procedimentos, ainda. Vou aproveitar o gancho, então, e vou perguntar o seguinte. Justamente, para todas essas pessoas que têm interesse na área, querem trabalhar na área, como que elas fazem? Quais são as habilidades, competências, o que é que precisa? Legal. Eu acho que você precisa de uma habilidade um pouco analítica, de você saber ter um pensamento crítico em relação aos documentos que você está lendo. A gente sabe que, de vez em quando, aquilo que está escrito não é exatamente aquilo que acontece. Então, além de toda essa parte, a interpretação de lei, para a gente, é mais tranquila, porque a gente sempre vai ter um apoio do jurídico, né? A gente utiliza muitas outras áreas de suporte. Mas ter esse viés mais analítico de saber onde está o risco, onde tem um problema, eu acho que isso é essencial. Dentro dos pilares do programa de compliance, um deles é a análise de risco, e você vai aprendendo o limite de tolerância e os riscos de cada atividade, né? E business que a empresa tem. Então, eu acho que isso é bem importante. Tem outros soft skills que eu acho bem legal, na verdade, que é a área de comunicação, treinamento. Isso também é um dos pilares mais importantes, né? Porque não basta você ter lá o regulamento, você tem que ensinar as pessoas a lidar, né? E se o profissional, né? Se ele tiver essa desenvoltura maior para conversar, para ser mais subjetido, também é um bom asset, não tão essencial, porque eu conheço também vários complexos que são mais certinhos. Não são sustentáveis, nem você. Não, não falam alto que ele está italiano. Mas, é... Porque tem muitas áreas de empresas diferentes. Você não precisa trabalhar numa área de compliance de uma empresa. Você pode trabalhar numa consultoria, né? A Deloitte, todas essas grandes companhias de Big Four, né? Elas têm áreas de investigações e você está ali mesmo para investigar documento, participar de oitiva de entrevistas. Isso é uma área bem importante. Até ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Que o momento que a gente está vivendo de pandemia, talvez vá aumentar o número de M&As, né? Do mercado. E aí vai exigir a do Diligência de Compliance dentro do M&A, que hoje em dia é quase que essencial. Então, assim, e é uma coisa um pouco mais procedimental, documental. Então, essa parte de análise mesmo, de processos, ela é bem relevante. Mas tem várias coisas que você pode fazer dentro de compliance. Você pode ser especialista em controle interno, que é você ficar vendo onde que tem a... Vai, por exemplo, um controle que tem todas as empresas. Quem aprova o quê, né? Qual é o limite da alçada da responsabilidade de cada posição. Então, assim, esse daí é um tipo de controle interno que você pode especificar nisso, né? Especializar nisso. E aí você tem diversas atividades que você pode fazer dentro da área de compliance, que ela é bem ampla. Eu estou mencionando só as mais comuns, assim, até para, sei lá, tentar motivar alguém aí. Na área, que é uma área legal, porque você está sempre fazendo uma coisa diferente, né? É, com certeza. E se você for muito bem cedido, assim, né? Você consegue experiências no exterior muito mais fácil, né? É uma área que não precisa. Eu não estou atrelado ao... Eu fui gerente da América Latina, por exemplo, né? Então, eu lidava com Colômbia, Chile, Peru. Então, é uma área que também te propicia, né? Porque quando eu penso no estudo da DRI, é aquele que quer fazer rio branco, né? Que quer viajar, que pensa no exterior. Então, assim, a minha área, pelo menos, ela tem uma visibilidade muito grande. Se você trabalhar numa multinacional, você consegue ser gerente de uma... Das Américas, dá para você mudar para os Estados Unidos, dá para você mudar para Paris, França. Você viajava muito para a Europa. Você viajava muito para a Europa, inclusive. Muito, muito, né? Desde essa época, eu viajava bastante. Eu trabalhei já de multinacional. Foi uma americana, uma empresa canadense e uma empresa norueguesa. E aí, a gente fazia... Na verdade, todas essas daí, eu meio que era o único no Brasil e na América Latina. Então, não, não era tão, assim, chique. Era muito trabalho e muita viagem. Porque imagina você pegar todo esse programa de integridade. Aí, você replicar entre os países. Você tinha bastante responsabilidade em vários lugares. Mas é uma área que dá para você internacionalizar muito bem, assim. Você tem... Não vai te exigir uma OAB, por exemplo. Eu, como advogado, acho que uma das coisas que eu mais gostei da área de compliance era esse aspecto, né? Porque, como advogado, eu não posso advogar em outro país, né? Se eu fizer o curso e me especializar lá. Mas com compliance, não. Você não tem um registro de compliance officer. Você tem várias certificações. Mas o registro de compliance officer não existe para você atuar. Então, você vai agregando coisas no seu conhecimento. Então, o programa de compliance, ele... Ele, na verdade, tem vários pilares. E eles também conseguem dizer, mais ou menos, qual será a sua atuação. Isso é muito legal, porque o planejamento de compliance, ele, basicamente, vai partir disso. E eu menciono os sete pilares, mas se alguém botar no Google vai ver que tem gente que fala onze. É que nem aquela teoria da fraude, né? Tem gente que fala que é o triângulo, tem outros que falam que é o quadrado, o hexágono. Então, mas eu vou pelo sete, que é mais simples de explicar e é mais simples de entender. Número bom. Então, um deles é o suporte da auto-administração. Isso é o básico de que, assim, para quem quer saber o que faz um compliance officer, né? Tem sete pilares e a gente trabalha dentro deles todos. O suporte da auto-administração é... Bom, imagina você... Imagina você estar na sua casa e você quer estabelecer que não pode entrar no banheiro às oito da noite. Se você pode estabelecer com seu irmão, mas se a sua mãe não falar que não pode entrar no banheiro às oito horas da noite, o seu irmão vai continuar entrando. Então, o suporte da auto-administração é basicamente isso. Você pode estabelecer alguma coisa, mas se a administração não concordar com aquilo ou fazer diferente, ninguém vai respeitar você. Então, esse é um dos pilares mais relevantes que a gente tem dentro da área de compliance. O segundo é a avaliação de riscos, que eu já mencionei um pouquinho, que vai falar sobre quais são os riscos que são maiores dentro da companhia que você trabalha, né? E aí você consegue endereçar cada um deles mais proximamente. Por exemplo, um risco de ter muito contrato com o governo. Aí você tem um risco que talvez ali possa ter algum problema, você tem que ficar mais preocupado com aquela área, né? Entre outros. O código em si, ele também é um pilar em si e outros procedimentos. Eu tenho alguns procedimentos que são básicos de área de compliance, além do código, que é doação, patrocínio, que são áreas, verificação de integridade. Se você está... Você tem que fazer um também dos pilares, né? Fazer o controle dos seus fornecedores. Porque não basta você estar fazendo a coisa certa. Você também pode ser responsabilizado pelas ações de terceiros que estão fazendo em nome da sua companhia. Então, esse viés, ele faz com que você tenha que avaliar os seus fornecedores com mais profundidade, né? Controles internos, que eu já mencionei, também é um pilar. Treinamento e comunicação. E aí, eu acho que o mais interessante, até em área de compliance, que todo mundo ama, são os três últimos pilares, né? Que falam sobre canal de denúncia, investigação e do diligence. Esse daí tem bastante trabalho. As histórias de advocacia adoram, porque dá para debitar um monte. Cobrar um monte de clientes. Tem investigações que são longas, demoram... Eu já participei de uma investigação que demorou um ano e meio. Para você ter uma ideia. Que é, você vai investigando, você vai e volta. Tem uns casos bem legais, assim, de investigação. Que eles são o fervor da área de compliance, que é o que todo mundo gosta. Então, basicamente, se você tem uma denúncia dentro do canal, o profissional também é responsável pelo canal de denúncia, né? Você vai fazer uma investigação interna para saber o que aconteceu, né? E aí, dentro daquela investigação, ó, o céu é o limite. Pode ser mil coisas ali. Pode ser que não aconteceu nada. Pode ser que aconteceu outras coisas que você descobriu no meio do caminho, né? E tem todo um rito. E aí, aquela coisa meio FBI, sabe? Filme de... É, então, as pessoas gostam. As pessoas gostam bastante dessa área. E essa área é uma das áreas mais demandadas de mão de obra, na verdade. Eu ouvi. Porque tem muita... O volume é tão grande de coisa que as pessoas acabam precisando muito em investigações de mãos mesmo, para analisar, para ver. Eu já fiquei em sala de reunião já oito horas por dia, durante quatro, cinco meses, só analisando documento, né? Porque é... E a gente precisa de uma análise que seja muito, vamos dizer, brasileira, né? Porque eu tinha um hall de nomes que a gente dava para propina, né? Tinha bola, café, tinha nomes absurdos ali. Então, a gente tinha que ler para ver se a pessoa estava falando... É isso mesmo? Está falando de jogo de futebol? Café ou café? Você está querendo ir tomar um café ou um café? E aí, depois, tem toda a parte de você confrontar as pessoas. E aí, vem essa parte mais de polícia, que todo mundo acha divertido. Eu não acho, eu acho horrível você virar para a pessoa. Você fez isso? Não, não fiz. Tem certeza! Você, Ariano, ia amar isso. Sim, eu. Tem certeza! Beleza, olha aqui esse papel de santo que... Então, essa é uma área que é bem demandada, tem bastante trabalho, principalmente para as da Lava Jato, né? Tem várias empresas que ainda estão fazendo investigação e é uma área que toda empresa precisa, né? Porque quando você começa a implementar, quase sempre vem todas aquelas informações, e aí você precisa de um filtro e entender o que está acontecendo. Mas dentro desses sete pilares, a gente consegue ver muito da atuação do Confluence Office. Eu acho que é muito interessante para o profissional de RI e fazer parte dessa... Principalmente porque as carreiras são um pouco limitadas, eu acredito, não sei. Porque você quer tanto essa experiência internacional e você aprende bastante sobre essas teorias, né? E são poucas lugares que você consegue realmente aplicar se você não vai para a área acadêmica, né? É uma área que você consegue trabalhar com isso e não tem muita rotina também. Então, é uma coisa divertida. Tem toda uma... Ah, eu também... É bom mencionar também, tem uma coisa. Tem várias organizações que têm áreas, né? A Transparency International, por exemplo, ela estava com uma vaga aberta recentemente. Justamente porque são organizações que avaliam como que vai o combate à corrupção dentro de um determinado país, né? E eles têm bastante interface. Inclusive, eu não sei se eu já comentei, mas eu respondia, eu era o responder da Transparency até 2012, 13. Eu não sabia. A gente fazia o capítulo... É, eu junto com uma sócia que trabalhava comigo, a gente fazia o capítulo do livro da OECD. Sei. E aí... Aí depois eu fui trabalhar para a empresa e aí criou conflito e eu não pude mais fazer. Mas assim, são organizações que, putz, a ONU tem um capítulo grande também sobre combate à corrupção aqui no Brasil. A Transparency, naquela época, ela nem tinha escritório aqui. Hoje em dia ela já tem. Justamente porque o Brasil virou um ponto focal desse tema. Mas, para falar uma coisa positiva, o Brasil é um dos únicos países do mundo que está levando isso a sério. É sério? É, parece que é uma coisa muito, nossa, difícil e horrorosa. Está toda Andorra falando sobre isso. Mas assim, você pega Peru, nossa, eles se envolveram em outros assuntos e meio que... Você tem outros países ali que, mesmo os Estados Unidos, eles baixaram bastante o... Até porque o Trump nunca gostou da lei de FCPA, né? Porque será. Porque será, né? Porque vai acabar com o Trump Business, né? Então, mas assim, a gente ainda tem, pelo menos os profissionais de compliance, tem um pouco de confiança, mesmo nos Estados Unidos, que o DOJ está botando esse tema. Já foi mais, mas agora eles ainda estão. Mas o Brasil realmente virou referência. A gente tem os melhores profissionais, trabalha no mundo todo, né? Tem esse lado também de viés de organizações que vão fazer pesquisa e vão atrás, que eu acho que é legal também o profissional de aí saber que isso existe. Bastante. Ou seja, é uma área que existe dentro do Estado, fora dele, nas empresas multinacionais, nas organizações internacionais. Eu tenho amigas que trabalham em organização de riscos também, que rodam o mundo, inclusive, fazendo essas pesquisas de risco. A própria área de investigações, se você pegar uma investigação muito grande internacional, você vai rodar várias partes do país, fazendo, tentando descobrir aquele determinado escopo. Também, investigações internacionais é uma área que tem bastante coisa. A monitoria, que eu comentei, da Latam, também é uma área que faz você... Porque se você revisa uma empresa, vamos dizer, Walmart, Walmart está no mundo todo, né? Então, se você tem um monitor que é do Walmart, ele vai querer ver se o cara está cumprindo na África. Porque lá, a probabilidade dele está cumprindo política que veio dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, a probabilidade maior é lá, que ele está descumprindo. Então, quando você trabalha também com monitoria, que é um trabalho fantástico, esse daí eu até prefiro do que investigação, você passa por várias partes do mundo realmente vendo-se aquilo que o escopo da leniência foi cumprido, e você tem um trabalho, assim, excepcional em viajar mesmo, conhecer outros lugares e culturas. É bem legal, bem interessante. Espero ter convencido. Você tem uma vontade de profissão agora, hein? Vou roubar o seu professor. Dá, a gente tem que falar, sei lá, especialista em risco político para fazer compliance. É, é. Achei legal que você falou das organizações internacionais, mas fala um pouquinho desse aspecto com a transparência internacional. Bom, a transparência internacional, ela tem um índice muito interessante que fica dentro do... Que eles estudam mundialmente, que é um CPI, é o índice de percepção de corrupção no mundo, no globo todo. Aí tem bastante gente que faz esse tipo de pesquisa, que obviamente tem lá a sua metodologia, e que ela ranqueia os países em níveis de corrupção. Então, para a gente como profissional de compliance é bom, porque se a gente está numa empresa que vai começar um negócio em outro país, a gente consegue ter mais ou menos uma sensibilidade do risco do negócio com o viés de corrupção. Mas a Transparência International, né, por ser esse organismo internacional, eles fazem esse estudo que é bem legal e está no site deles, e o Brasil tem caído, na verdade, né? Mas é porque, eu vou explicar um pouquinho que ele é importante. Não é porque a gente está piorando, é porque a percepção de corrupção parece maior, é diferente, tem problemas diferentes. Porque a gente está lidando com os nossos problemas, parece que a gente só tem esses problemas, mas não é isso. Então, esse CPI, ele serve como um bom norte, né? Não é a única métrica que você tem que utilizar, mas ele serve como um bom norte para você entender, por exemplo, em que país africano é pior, melhor, né? E, obviamente, que os países nórdicos sempre são os mais bem ranqueados e ficam trocando entre o primeiro e o segundo lugar, o que eu também tenho as minhas ressalvas. Porque tem muita empresa escandinava aí que tem uns escândalos na bolsa. Não é porque você é europeu, ou se você é africano, ou se você não está isento disso, né? Exato, é. Mas essa organização é muito legal para quem se interessar por corrupção, de ver e dar uma olhada no site. Eles fazem o monitoramento, tem o relatório da OCDE, que eles fazem o monitoramento também. A verdade, a gente só, eu esqueci de falar antes, mas a gente só tem a lei anticorrupção porque a gente assinou o tratado da OCDE e entrou na OCDE, e esse era um dos requisitos. E a gente demorou um tempasso para fazer isso, porque quem assinou a OCDE foi o Fernando Henrique. E a lei só veio com a Dilma, porque não tinha momento político para passar uma lei anticorrupção, né? E aí a Dilma, naquele afã de tentar melhorar a imagem dela, porque foi quando acabou de começar as manifestações, aí ela foi lá e ela tentou utilizar essa agenda positiva aí, o que para mim foi ótimo, porque só legitimizou a minha área, que eu já trabalhava nessa área também. Mas eu tinha que ir lá nos clientes, tentar convencer eles a investir numa área de compliance, né? Era mais fácil com os estrangeiros, agora com os brasileiros era bem difícil. Agora tem um monte de... Exato. Então, por isso, tem um campo muito grande, na verdade. Tem várias empresas com necessidade de implementar programa, tem várias multinacionais que estão exigindo empresas que implementem programa de integridade. O que é, se você tem aquele cliente-chave e ele está te pedindo fazer isso, é investe, né? Então, tem bastante trabalho, tem bastante área, assim, para atuar ali. Inclusive nessas áreas mais internacionais, como essas organizações. A ONU tem o Global Compact, eu não sei também se vocês conhecem. O Global Compact. Isso, que as empresas assinam com uma afirmação de que vai, se não me engano, é o capítulo 7 que fala de corrupção. Que vai promover o combate à corrupção dentro do seu... Junto com os seus stakeholders e tal. Então, é um projeto também legal de ver, de pesquisar se você tiver interesse. Ou seja, tem um milhão de coisas sobre política, transparência, impressionante, né? O que mais tem é área para trabalhar e trabalho. E trabalho, e trabalho. Tem bastante vaga pela frente. O profissional de compliance é um dos poucos, né, desse mercado que ficou muito exigido ali. Em tudo quanto é lugar. A gente vê grandes áreas, principalmente aquelas empresas que estão passando por monitoria, assim, na Arleniência. Elas precisam de uma área bem, bem robusta, né? Até para poder sair desse acordo. É. Bom, Fê, brigadíssimo. Arrasou. Que agradeçam. Foi ótimo. Agora, vai todo mundo querer te mandar currículo, pedir emprego. Mas pode mandar, eu super ajudo. Eu mando para... É sério. E principalmente estagiário, porque estagiário é mais fácil, né, para a gente. Mas, mesmo especialista, tem bastante vaga mesmo no mercado, assim. Não é só para falar, sabe? Não é tipo, sei lá, qualquer outro... Engenheiro. Na nossa época, quando a gente se formou engenheiro, era, ó, sempre te atrapalha. Hoje em dia. Gente, vai lá no LinkedIn do Fê, então chama ele. Pode ir. Pode sim que eu ajudo. Não tem problema. Arrasou. Ok, muito obrigado. Obrigado, Lucas, pela oportunidade desse canal. Inscrevam-se. Ou, Lucas, eu tenho a prazer. Sempre quis dizer isso. Inscreva-se aqui embaixo. Eu não tenho canal, mas eu sempre quis dizer isso. Olha, tá aqui. Isso mesmo. Ouça o vídeo. Inscreva-se no canal. Seja com as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário. E segue a gente nas redes sociais. E segue a gente nas redes sociais. E segue a gente nas redes sociais. E segue a gente nas redes sociais.